Enquanto o Russell, que foi incrível. É, foi a partida impressionante que ele perdeu ali os dois primeiros sets. Do outro lado, o Kafelnikov derrotou o Luzi, que era um look loser. Coincidência, né? Com o nome. O Mehmet também em quatro sets. O Rochu em três sets. E o Robredo em quatro sets. Tudo pronto, então? Aí nós vemos o juiz de cadeira, que será o Wayne McQueen. Para a partida de Guga e Kafelnikov. O que você estava dizendo, Marco? O estilo de jogo é muito parecido com esses dois jogadores. O Guga e o Kafelnikov. Os dois gostam de ser agressivos do fundo da quadra. O Kafelnikov, como o Guga, tem uma arma excepcional do lado esquerdo, que é a esquerda na paralela. O Guga tem aquela esquerda de uma mão na paralela. Assim como o Kafelnikov também tem essa esquerda na paralela, muito eficiente. O Kafelnikov devolve bem o saque. O Guga depende bastante na porcentagem de acerto do primeiro saque para tentar ditar os pontos e implementar o seu jogo tático. E é claro que o Kafelnikov tenta fazer a mesma coisa. Os dois jogadores são jogadores firmes do fundo da quadra. Acho que vai depender muito de quem conseguir desequilibrar o outro, quem conseguir controlar os pontos jogados no fundo da quadra. Isso vai ser um ponto importantíssimo. E é claro, nós sabemos que esses dois aqui já jogaram anteriormente oito vezes. Jogaram sim. E Guga lidera com cinco vitórias e três derrotas. A última partida foi ano passado, 2000, na Copa Masters, na rodada Robino, todos contra todos. Guga derrotou por 6-3, 6-4. E a outra partida anterior tinha sido também na quadradura, como foi no Masters Copa, foi nas Olimpíadas. O Kafelnikov venceu e acabou ganhando a medalha de ouro. Mas em Roland Garros, em 2000, foi a vez do Guga. E anteriormente foi em Roma também, no Saibro. Quer dizer, as duas últimas vezes que eles jogaram no Saibro, o Guga venceu. Primeiro saque. 15-0. O importante no começo é conseguir um bom ritmo. Para os dois jogadores, obviamente, o Guga sacando. Vai querer um bom ritmo aqui desde o começo. Segundo saque. O Guga declarou que o golpe que mais incomoda ele, do Kafelnikov, é aquele backhand do Kafelnikov, duas mãos na paralela. Principalmente na paralela, na cruzada também. Mas ele acha que o... Como ele pode fazer para evitar isso? É, Marco. O importante vai ser controlar os pontos. Desde o comecinho, o Kafelnikov tem essa direita na paralela, como o Guga também tem, né? Essa esquerda de duas mãos na paralela do Kafelnikov, nós conhecemos, é uma bola muito eficiente que ele tem. E aqui, vamos ver se ele vai usar, vamos ver a oportunidade que ele vai ter de usar. Game point. Segundo saque. E agora vamos conferir a chave de Roland Garros. E muito interessante, nas quartas de final, nós temos oito jogadores, sendo que deles sete pré-classificados, sete cabeças de chave. Quatro pedreiros aí, quatro grandes jogadores. Estão muito bem no Saibro este ano. Ferreiro, Rui, ótimos resultados. Vai ser uma partida difícil. Se o Ferreiro conseguir segurar a virilha, quem sabe ele não vai se dar bem com o Rui, oi. Você vê que o... O que ele vai fazer com frequência nessa partida, mas vai trocar bastante bolas ali do fundo e trabalhar o ponto para poder fazer a transição do fundo para a rede. Ela é de esquerda em paralela, já começando a ser usada aqui no comecinho. O importante vai ser ditar os pontos do fundo da quadra. Isso o Guga sabe que ele vai ter que tentar isso logo no começo. Pronto, Kellen. Café Onikov já com a mente aqui agressiva de jogo, para você ver, trabalhando os dois pontos que ganhou e vindo para a rede. Segundo saque. Rola fora. Tchau, Carlos. O Guga, para o Café Onikov, que é igual a 1 a 1 no primeiro sete. O Guga, para o Café Onikov. E aí, o Guga trabalhou o ponto indo para a rede e terminou com esses machos. Primeiro saque. 15 e zero. O Guga, para o Café Onikov, que gosta de bater a bola um pouquinho mais na subida, ele fica um pouco mais dentro da quadra. A gente vai notar isso bastante hoje. Ele pega a bola na subida dos dois lados. O Guga já fica um pouquinho mais atrás do fundo, da linha de fundo. O Guga, para o Café Onikov, que gosta de potência, gosta de usar o peso da bola do adversário. O Guga sabe disso, de vez em quando bate umas bolinhas ali sem peso. Segundo saque, game point. Bom, 2 a 1 para o Guga. Todo mundo jogando e fazendo o seu saque. Vamos ao intervalo e já voltaremos. E aí, o Guga vai enfrentar o Federer e o Grosjean vai enfrentar o Agassi. Do outro lado, nós temos o Ferreiro, o Hewitt e, é claro, o Café Onikov e o Guga. O Guga aqui não perdeu nenhum ponto no saque dele, por enquanto. Interessante, Chacoa. Depois eu vou procurar dar uma olhada aqui no livro. Quando foi a última vez que nas quartas de final tivemos sete cabeças de chave? Acontece, mas não é sempre. Começou muito firme aqui, hein? Não errando nada, jogando todas as bolas do outro lado da quadra, fazendo o Café Onikov jogar. 0,15. Isso é muito importante no começo de uma partida para adquirir um bom ritmo. E a confiança, obviamente. O Café Onikov resolve fazer a curtinha aqui, um pouquinho de backspin. Onde o Guga tem que treinar bastante ainda é a parte defensiva do jogo dele. Aquela explosão que ele está faltando para sair para as bolas na hora de defender. Rolá fora. 15 e 40. Duas chances de breakpoint para o Guga. Já quebrou o saque do Café Onikov. Que engraçado, Jacó, que o Guga ficou ali na dele, na quadra, mas o Café Onikov errou, hein? Errou todos os pontos, praticamente. Essa aqui ele deu azar. A bola pegou na fita. A bola ficou um pouco mais lenta. Deu tempo para o Guga escolher o lado ali na passada. Um bom começo aqui para o Guga. Quebrando o saque, Gustavo Kirtes sacando em 3-1 no primeiro sete. 5-0. Tchau, 0. Guga ganhou nove pontos seguidos aqui no seu saque, hein? Não perdeu nenhum. Primeiro saque. Segundo. Trinta a zero. Eita, 15. Vamos cá. A bola deu sorte. Basta ali o Guga também. Ela tocou. Mas veja a devolução, Jacó. Mostrando um pouquinho de sutileza aqui. Toque o Guga. Presença de espírito ali na jogada. Começou muito tranquilo aqui o Guga, hein? Segundo saque. Fala fora, game para o Guga. 4 a 1. Boa vantagem no primeiro sete. Nós vamos ao intervalo. Voltaremos dentro de instantes. Isso aí, velho. Guga. E o Guga, 4 a 1. Uma ótima vantagem. O russo Evgeny Kapenikov agora vai para o serviço. O russo Evgeny Kapenikov. Primeiro saque. Quis de zero. Cancel. O russo Evgeny Kapenikov. John Strons. O russo Evgeny Kapenikov. O russo Evgeny Kapenikov. John Strons. Primeiro saque. Segundo saque 15 e 30, hein? A devolução ali Perfeita do Guga Contando o segundo saque do Café Onikov Olha só como ele entra aqui Ataca o segundo saque do Café Onikov Uma bola bem profunda Forçando o erro aqui do Café Onikov Agora dois break points para o Guga 15 e 40 Desperdício primeiro 30 e 40 A quebra de saque Guga agora vai sacar, hein? 5-1 para fechar o primeiro set Uma surpresa até agora Facilidade com que o Guga administrou este primeiro set Jogando muito bem o Guga Sem erros aqui Conseguindo quebrar duas vezes o saque do Café Onikov E agora tem o saque dele para fechar o primeiro set Jogando com muita tranquilidade O Guga 1-0 para fechar o primeiro set 1-0 para fechar o primeiro set 0-15 1-0 para fechar o primeiro set 1-0 para fechar o primeiro set 1-0 para fechar o segundo set Na bola. Primeiro saque, segundo saque. Curtinha, ficou curta demais. 15 e 30. Pronto. E agora 30 iguais. Guggen ganhando 100% dos pontos quando ele acertou o primeiro saque até aqui. Segundo saque. Olha aí a paralela, hein, na esquerda. Olha a arma aí funcionando, logo no comecinho. Com 30 iguais, que beleza, olha só. Guggen vai em cima, pega na subida, emenda na paralela, o Café Unicov nem chegou perto. Olha só, preparação batida excepcional ali, precisa do Guggen. Olha ela aí de novo. Olha, fecha num tremendo estilo, Guggen. Primeiro 7-6-1, nós vamos a um pequeno intervalo. Voltaremos já já, direto e ao vivo de Roland Garros. Fique ligado. Hoje é o nono dia de Roland Garros. Imagens do complexo de tênis famoso no mundo inteiro e as estatísticas. 14 erros não forçados do Café Unicov. Vem aqui no primeiro set. Você viu que apesar do Guggen ter acertado muito o primeiro saque, 42%. Cometeu poucos erros, só 5. Primeiro set fácil aqui para o Guggen, tranquilo. Jogou com muita tranquilidade, paciência ali, trabalhando bem a bola e se alimentou dos erros do Café Unicov. Quebrou o saque do Café Unicov duas vezes. Interessante, Jacó, que a estatística do primeiro saque, ela é sempre muito importante na condução de uma partida. Mas ali o gráfico às vezes engana um pouco, porque o Guggen aproveitou também muito bem o segundo saque. Esse foi o problema. Exatamente, o Guggen venceu 88% dos pontos quando ele errou o primeiro saque. Quer dizer, apesar de ter errado o primeiro saque, ganhou... Quando ele acertou o primeiro saque, ganhou todos os pontos. Mas é começo de partida, uma melhor de 5. Nós sabemos que a coisa pode mudar, pode ter altos e baixos para os dois jogadores. É muito difícil se jogar aqui consistentemente bem em 3 sets. Mas vamos ver, quem sabe o Guggen não vai fazer isso. Principalmente em uma quarta de jogo. Fala foi longa, o Agass dizia isso, e é uma verdade. A preocupação do Agass é não estar totalmente descansado, é estar menos cansado que o seu adversário. Qualquer um está cansado nessa altura. Aí o Agass trabalha a bola e desgasta o adversário. Topo de ponto. Agora, game point para o Catani. Guggen além dos três títulos, este ano também foi vice-campeão em Roma. Perdendo para o Ferreiro naquela partida em 5 sets. комpeão em Roma. Tato. 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 Essa é a parte do jogo do Guga, precisa um pouco mais de trabalho, a parte defensiva. Não sei se ele precisa, né, porque o ataque é tão bem, de repente essa parte aí não está muito na preocupação do Guga. Mas sem dúvida nenhuma, o tênis no Cybro tem que ser aquele tênis jogado não só ofensivamente como defensivamente. Jogador que ganha em Roland Garros também defende bem. É claro que o Guga venceu aqui duas vezes e mais atacando do que defendendo. É verdade. Agora, Jacó, eu tenho notado que com os resultados também tem aqueles jogadores que de uma forma ou de outra aprendem a inverter a situação. Porque é muito comum às vezes você estar sob pressão ou o seu adversário atacando e de repente você consegue encontrar uma forma de revirar tudo e passar a atacar naquele ponto. É verdade, Marcos. Contornar os pontos, sair da defesa para o ataque. Isso no Cybro é importantíssimo. Essa paralela aí está funcionando bem, hein. O meu mestre disso é o Carlos Moyar. O Moyar é incrível. Como ele defende, ele passa da defesa para o ataque com muita rapidez. É exatamente isso. O Hewitt faz muito bem isso. Muitos jogadores espanhóis, quer dizer, faz parte de desenvolver o jogo no Cybro. Saber defender bem e saber contornar os pontos, sair da defesa para o ataque. 15 e 0. 15 iguais. 15. 15. 15. Ainda chegou na cortina ali o tapão do carro, mas chegou desequilibrado. O Guga está ditando os pontos aqui por enquanto. Você vê que essa aqui é uma cortina. Ele está escolhendo as jogadas agressivas aqui quando quer. Essa aqui o Kafelnikov, apesar de ter tentado ali, chegou, mas jogou fora a bola. Guga escolhendo aqui onde quer jogar a bola, mais um saque de dentro para fora ali, um ex. Game para cada um no segundo set. Segundo saque. Segundo saque. 15 e 0. Segundo saque. Ele está zero. Olha só como ele pega na subida, o Kassanikov nem se mexe. Mais uma troca de bola na cruzada, esta é a tática que ditaram os pontos, desequilibrar o Kaffelnikov. E o problema é que o Kaffelnikov tem aquela situação de se ficar o bicho pega, se correr o bicho corre, se correr o bicho pega. Se ele correr para paralelo, o Guga vai meter na cruzada, ele não tem alternativa. Mas vamos ao intervalo e já voltaremos. O nome é Gizal. Porque é meu país. As pessoas falam minha própria língua. As pessoas apreciam o que eu estou fazendo há 10 anos. As pessoas falam o mesmo idioma. As pessoas do meu país precisam me precisar, porque eu acho que eu tenho um grande influência no meu país. Ele acha que ele tem muita influência no seu país. É um paradoque. Quando eu ganhei o meu Kremlin no novembro, até o Yeltsin himself me ligou e me disse, Ele fala exatamente, quando ele conquista algum título, ele imediatamente é reconhecido por seu país. Você está suportando o nosso país. Obrigado por fazer isso. Eu vou fazer até um comentário sobre um artigo que eu li sobre os atletas russos que deixaram a Rússia, não moram mais na Rússia. E a pergunta foi exatamente por isso. Porque o Café-Nikoff continua com residência na Rússia e todos os outros já abandonaram. Inclusive, aquele grande nadador, se não me engano era o Popov, foi esfaqueado em Moscou, porque a máfia russa explora os atletas que ganham muito dinheiro fora do país e fazem ameaças de sequestro da família e tal. Isso é uma atividade que está acontecendo muito na Rússia contra os atletas que vão para fora do país e moram. E a pergunta por que o Café-Nikoff continua morando na Rússia foi provavelmente motivada por esse fato que vem acontecendo nos últimos três anos com muita frequência. Olha só como ele entra dentro da quadra, a gente pegando na subida, não dando muito tempo de defesa para o gol. O tênis é um intervalo de tempo. Primeiro saque, em 30 iguais. É aquela coisa, o tênis é um esporte individual. É você e Deus dentro da quadra, né? Se você está ali e resolve não jogar, não adianta. Portanto, o coração é que manda ali dentro da quadra. Bem jogado, hein? O Café-Nikoff sentiu que a bola estava flutuando e resolveu ir para a rede. Mas eu estava dizendo, Marcos, que o tênis é um esporte individual. Você tem que lutar por todos os pontos e um por um e seguir construindo ali, superando os altos e baixos em uma partida até você fechar a partida. Quer dizer, não adianta. Você tem que se esforçar em todos os pontos. Esse é o primeiro break point que o Café-Nikoff tem contra o Google. E consegue a quebra. Nunca acabou errando este back-line na cruzada. A partida entre Google e Café-Nikoff já é famosa por isso. Café-Nikoff agora tem a vantagem de 3-1 sacando no segundo sete, depois de ter perdido o primeiro sete por 6-1. E aquilo que eu falei, o jogador tem que ir dentro de uma partida, saber superar os altos e baixos. Portanto, apesar de ter vencido por 6-1, de repente aí o Café-Nikoff quebra o saque do Google e coloca 3-1. Segura o saque. Cancelou. 15-0. Segundo o saque. Tá, só. Desseguais. Segundo saque. Quero uns pontos? 15 e 30. Um fato curioso é que estou olhando aqui na quadra 1. Estou jogando Henri Lacombe e John McEnroe contra José Luis Klerk e Andrés Gomes. Você viu, eu estava vendo o lance do Landon, né? Porque o Landon aqui em 84, ele ganhou do Andrés Gomes nas quartas e ganhou do John McEnroe na final. E aquilo que eu falei anteriormente, em 86 ele ganhou do Gomes de novo nas quartas e ganhou do Penforce na final. E em 87, seu terceiro título veio justamente quando ganhou do Andrés Gomes de novo nas quartas e acabou vencendo o Matz Villander na final. O erro agora do Cafelna e o Guga tem a possibilidade de quebra. E aí seria interessante aqui devolver a quebra rapidinho para não dar ritmo para o Café Unicov. Não abrir a porta para o Café Unicov. Beleza de ponto. Muito bonito o voleio agora do Café Unicov. O Felipe Café Unicov mudou de tática aqui, foi lá de sacar e volear. Coisa que ele vai fazer essa partida inteirinha. Você vê, ó. Vai para a rede. Devolução foi boa, baixinha. Café Unicov forçou o bate pronto. E o voleio foi bem colocado. Faltando velocidade ali para o Guga chegar naquela. Oh! 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 Game point para o Café Unicov. Então, acho que foi um copo. Oh! 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 Segundo saque. Oh! Muito bem dar essa curta do Café Unicov. 4 a 1 no segundo set. Nós vamos ao intervalo do intervalo de Jajá. Que fala, Calvano. O campeão de Jajá é um dos campeões. O Jajá ainda tem título de Grandes Lãs. Calvano. Vai brevemente estar no Grandes Lãs. Todos têm um tremendo futuro, com certeza. Agora, eu gosto muito do jeito do Korya. Essa é a minha opinião. Eu gosto muito do jeito do Korya. E o Hewitt, esse sem dúvida alguma, está disparado na frente, para mim. Bom, você vê, né? Que uma coisa mudou. O Guga venceu o primeiro set 6 a 1. Quebrou o saque do Café Unicov duas vezes. De repente, o Café Unicov entrou um pouquinho mais em jogo. Ganhou os últimos três games. Colocando 4 a 1. Inclusive, uma quebra a favor ali para ele. Contra o Guga no segundo set. Pressionando um pouco o Café Unicov. Tem uma pergunta do telespectador, do Alexandre Rodrigues, dizendo que a imprensa no Brasil vem falando muito de uma guerra verbal entre o Guga e o Café Unicov. Ô, Alexandre, sinceramente, eu não ouvi falar em uma guerra verbal. O que eu ouvi foi um comentário do Café Unicov numa entrevista... Vamos ao... Bom, e aí, o Café Unicov, numa entrevista em Roland Garros, numa daquelas conferências de imprensa, naquelas entrevistas coletivas, ele disse que se considerava o melhor jogador do saiba. Mas ele não fez nenhuma referência específica ao Guga, não bateu boca nenhuma com o Guga. O Guga, muito menos, respondeu. Opa. 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 Todas as entrevistas coletivas do Guga, eu não ouvi em momento nenhum o Guga retrocando, o Café Unicov retrucando com o Guga. Eu acho que apenas houve um comentário do Café Unicov, que já, é claro, a imprensa já tem... A tradição de esquentar um pouquinho, faz parte. Iguais. Então, cometendo alguns erros do Guga nestes set. Ele pergunta também, será que o Café Unicov já está traumatizado, ter perdido o Guga tantas vezes e vai entregar o jogo? É muito difícil. Bom, Alexandre, que ele entregue o jogo porque esteja traumatizado. Isso aqui é a briga de cachorro grande. E agora a vantagem para o Café Unicov. Iguais. Que bonita passada do Café Unicov. Novamente a vantagem, break point para o Café Unicov. Os dois lados, desta vez ali você viu, foi aqui na direita, olha lá, troca de bola, o Guga vê a abertura e manda lá. Muito preciso e confiante nos seus golpes agressivos aqui, o Guga. As winners. Vantagem para o Guga com o Waze. Game point. Importante ele fazer o jogo para não deixar o ritmo cair muito já agora. E tentar ainda quebrar o saque do Café Unicov no próximo game. Terceiro Waze do Guga. Quarto. Game para o Guga, sobrevive ali a dois break points. E agora o Café Unicov. Tem que fazer o game. Foi o quinto Waze aqui do Guga. Isso aí, tem que fazer o saque dele e colocar a responsabilidade ali do outro lado. Talvez isso seja uma boa estratégia, já que vai tentar puxar um pouco a troca de bolas com o Café Unicov até ele errar, hein? Ele tem que bater profundo, deslocar o Café Unicov e por enquanto o Café Unicov está cometendo alguns erros. Claro que isso. 15 guardas. 15 guardas. A maior parte dos pontos jogados aqui no fundo da quadra, o Guga levou vantagem. Isso com alguns erros do Café Unicov e alguns winners do Guga. O Guga é uma olhadinha. mas a bola era boa, realmente. Essa é a arma também do Café Unicov, só que com duas mãos. Olha só. Firme na paralela. Os erros não forçados estão se equilibrando ali. 19 para o Guga, 22 para o Café Unicov. na área, 23 para o Cropé Unicov. 21. 23. 23. 24. 24. 25. Achei que a máquina foi boa. Já, já, já passou o pé ou não? Já, já passou. Passou pelas duas, na tela paralela e na última. Essa bola pegou na fita aqui e facilitou para o Café Unicov, que jogou um belo approachado profundo. Ali dificultou a passada para o Guga. Foi boa. Segundo saque. 40-15 Game Point. 40-30. Então, pontos. O Guga está usando uma ótima variação até aqui. Dessa aí, ele resolveu dar uma curtinha. Ele estava bem dentro da quadra. Foi perfeito o cálculo ali dele nessa curta. Ainda Game Point para o Café Unicov. O Ace e o Game para o Café Unicov, que faz o seu saque, mantém a vantagem. Voltaremos dentro do Jusset. O Langarroz 2001. Gustavo Kerten e Café Unicov fazendo a primeira quarta de final de hoje. Ainda estaremos levando a vocês a outra partida, que será entre o Ferreiro e o Leighton Hewitt. Uma partida que também vai pegar fogo, com certeza. Até agora, Jacó, partida muito técnica, os dois se estudando. O Guga fechou o primeiro set com facilidade. O Café Unicov vem com uma certa facilidade. Quebrou o Guga uma vez. E o Guga vai sacar. Eu acho importante o Guga tentar manter o seu saque para obrigar o Café Unicov a fechar no saque dele. Exatamente. Zero quinta. Zero quinta. O Guga foi jogado ali pelo Guga, mas a curtinha no voleio ali deu muito tempo para o Café Unicov. Olha só. Chegou bem com uma mão e colocou bem na paralela, né? Normalmente o jogador tem que se preocupar mais em fechar paralela numa situação como essa. Abre a cruzada para o adversário. Por que não? Segundo saque, zero trinta. Paralela está entrando tão bem que está entrando até de voleio. Olha só essa bola aqui, gente. Como o Guga matou essa bola na paralela, hein? Não é fácil fazer isso, não. Não é fácil fazer isso, não é fácil fazer isso, não é fácil fazer isso. Essa aí seria a quinta. Vamos ver o que o juiz de cadeira vai marcar. Olha a bola. Então é a quinta. Quinta winner ali na paralela. Estou contando aqui as paralelas. É aquela história. Não dá para confiar muito no Café Unicov, mas ele também não estava muito seguro. Quando ele vê que a bola é fora, ele marca logo de uma vez que a bola é fora. Trinta iguais. Segundo saque. É o Wayne McKeown. De cadeira. A bola dá uma linha agora do Café Unicov, complicando ali para o Guga e o Café Unicov tem o set de porta. É o Wayne McKeown. O Guga, quando dá o segundo saque aberto ali, o Café Unicov deixa a paralela aberta. O Guga está aproveitando. Beleza, hein? Está encontrando as paralelas ali dos dois lados do Guga. Importante ele fazer o saque dele aqui, Marco. Você vê que essa bola ele joga abrindo o Café Unicov e jogando na paralela. Quer dizer, abriu a quadra e jogou lá. Você vê a direita aqui, entre passos, olha só. Ele bate praticamente no ar, Jacó. O Guga para o Guga, aquilo que a gente falava, a importância de fazer o seu saque e obrigar o Café Unicov a tentar fechar a partida no próprio serviço. Quem sabe pressionar o Café Unicov aqui, você vê mais uma vez um bom primeiro saque. E aquela paralela que é a arma do Guga, que por enquanto é ele que está mandando aqui. É a sétima vez que ele bate essa winner na paralela. E o Café Unicov tentando o ataque ali. Saque e voleio, pelo menos quando puder subir para a rede. O negócio do Café Unicov aqui vai ser esse, atacar e ir para a rede. É aí que ele está tendo sucesso. Os pontos jogados no fundo da quadra só, quem está levando a vantagem é o Guga. Café Unicov sabe disso. 15-0. Segundo saque. Muito bem colocada essa curta do Café Unicov. E ele faz isso, ele tem a quadra aberta. Olha onde é que estava o Guga quando ele bateu essa curta. Quer dizer, atrás da linha, uns dois metros, Café Unicov sentiu isso e jogou curtinho. 30-0. Olha só que beleza de bola na cruzada, passando bem o Café Unicov. Guga na corrida por fora da bola, aceleração do pulso, olha só. Segurando o equilíbrio. E agora, duplo set-point para o Café Unicov. Mais uma vez, Café Unicov jogando na rede, hein? Indo para a rede, em todas as oportunidades. Segundo saque. Desperdiço a uns set-point para o Café Unicov. 30-40. Olha melhor, 40-30. Segundo saque. É, mas... Ah, chegou o Café Unicov. Não chegou na curta. Iguais. Olha a chance do Guga, Jacó. O ponto começou ali sendo trabalhado na paralela. Quer dizer, essa arma funciona em todas as ocasiões. E aí, ele abriu a quadra aqui. A presença de espírito. Ótima noção de quadra. Boa colocação na curtinha do Guga, buscando bem. Olha só, como ele abre a cara da raquete. Amortece a bola na cara da raquete ali. Simplesmente amortecendo a bola na curta. E aí, o Guga. É, esse vantagem. É, esse vantagem. Para o Café Unicov. Esse veio no momento certo aqui para o Café Unicov, hein? Foi o terceiro ace dele. Bom, mais um eixo. Deve o set para o Café Unicov. Nós vamos a um intervalo. Voltaremos dentro distante. O Guga começa o terceiro set. Saiu. Manteve... 0-1. 15 iguais. Segundo saque. Para lembrar que você pode participar conosco aqui, escrever, passar o seu e-mail. Se bem que nessa hora está todo mundo querendo ficar assistindo ao Guga. Está todo mundo pregado ali na televisão. É, um set a um. O terceiro set é sempre muito importante. Portanto, o Café Unicov equilibrou bem a partida, ganhando o segundo set. Vamos ver o que acontece aqui nos primeiros games. O Guga ganhou bem o saque dele. Sem dúvida, o Cláudio aqui está bem equilibrado. Boa paralela agora do Café Unicov. E a arma dele também. Só que é a primeira vez que ele consegue enfiar lá. Olha só. Trocou a bola cruzada, como faz o Guga, e foi lá na paralela. Sete esquerdas na paralela. Winners para o Guga. E um ali para o Café Unicov. Chapadona, você viu. E agora o Guga devolve com o forrento. O Café Unicov conseguiu se mover, olha só. Ótima devolução. Técnica perfeita do Guga pegando na subida. Simplesmente bloqueando a bola na paralela. Batendo com muita firmeza. Segundo saque. Ainda Game Point para o Café Unicov. Game para o Café Unicov. Já, o que está no campo? Um a um no terceiro set. Já, o Guga. Onde está o Café Unicov. A minha servis? Onde está o Café Unicov. Onde está o Café Unicov. Primeiro saque. Segundo saque. A bola foi longa agora a do Kfeunnikov. Cancellum. Bem, você viu ali no último ponto, né? O Kfeunnikov gosta de potência. A partir do momento que você tira a velocidade da bola, às vezes ele comete o erro. Bom, senhor. Tentou a curta do Kfeunnikov, deu resultado. Olha ali, repetição. Tá muito atrás, né? Vigésimo sétimo erro ali do Kfeunnikov nessa partida. Vinte e três pro Guga. Ace. Quarenta. Game point para o Guga. Número de aces. Quarenta a zero, Game point. Segundo saque. Game point para o Guga. Todo mundo mantendo seu saque até agora. Nós vamos a um pequeno intervalo, voltaremos dentro de instante. Fique conosco na ESPN. Ano passado em Roland Garros. Você viu que essa partida do ano passado foi duríssima, hein? Guga ganhou o primeiro set, perdeu o segundo e o terceiro. Seis dois no quinto set para o Guga. Portanto, voltamos a dois mil e um, onde o Guga ganhou o primeiro set, perdeu o segundo e agora está na frente no terceiro. Confronto direto, já. Agora são cinco contra três, né? Roland Garros, dois a zero pro Guga. As últimas três no Saibro, o Guga venceu. E Roland Garros tem duas partidas que jogaram e duas também para o Guga. Você vê aqui, ó, dois mil e noventa e sete, o Guga perdeu o primeiro set nas duas partidas. Perdeu o segundo e o terceiro também. Igualzinho. E está acontecendo aqui mesmo, por enquanto, né? O Guga vencendo o primeiro, perdendo o segundo. O Café agora está ganhando dois. Mas não adianta olhar para a estatística, não adianta olhar para nada. Mas tem que jogar isso tudo para fora, pela janela. Porque o que conta é aqui, o que vai acontecer nesse momento, no presente. E o que conseguir executar aqui vai ser o jogador que vai sair vitorioso. Portanto, a hora da verdade aqui, na quadra. Trinta a zero. Dupla falta. O Guga já mostrou a marca ali. Segunda dupla falta do Café Onigov. Trinta aqui. Ele que não tem o seu saque quebrado desde o sexto game do primeiro set. Segundo o saque. Obrigado, cara. Vamos, garoto. A pressionar aqui. A Feunikov tentando usar a tática de saque em rede dessa vez pagou. Olha só, que beleza de passada do Guga. Essa esquerda dele é excepcional. o juiz de linha marcou fora mas o juiz de cadeira na mesma hora marcou boa e o Guga nem reclamou game point para o campeão de coro segundo saque oito aces para o Guga seis para o campeão de coro olha a injeção do Guga na paralela entrando mais uma vez o Guga mostrando aqui que é realmente a arma dele essa na paralela e mais uma vez achando o buraco é a oitava esquerda que ele ganha o winner ali na paralela iguais nova vantagem para o Café Nikov depois de um ótimo saque também faz parte do jogo tá com o Café Nikov bom primeiro saque a devolução fica curta ele entra matando o game para o Café Nikov 2 a 2 no terceiro sete a direita do Café Nikov semi-aberto olha só você vê que não dá mais dinâmica o jogador transferiu o peso do corpo para a bola segundo saque olha é estava esperto ali o Guga Guga mais uma vez trabalhando bem a bola do fundo da quadra quando tem a chance de atacar ele está atacando trabalhando o jogo de rede aqui ele finalizou muito bem primeiro saque sacou no mesmo lugar e fechou na paralela o os o o o o o o essa foi a rede só uns 30 aqui Lua calculou mal ali o smash, dessa vez, tranquilo, preparou bem o ponto. O jogo tá dando certo, agora tem que finalizar o ponto bem. Primeiro saque. Esquerda, winner, na paralela, número 10. Que beleza de bola, hein? Número 10 e nota 10, Jaca. Nota 10. Mais uma vez, ele encontra ali a abertura e com muita confiança vai na paralela. Primeiro saque. Segundo saque. Bom, a curta do Katernikov ficou na rede, o Guga faz o seu saque. Vamos ao intervalo, voltaremos dentro de instantes direto de Roland Garros. Fique ligado. Katernikov sacando em 2-3. Primeiro set, 6-1, Guga quebrando o saque do Katernikov duas vezes. No segundo set, Katernikov quebrou quando o Guga sacou 1-2, fez 3-1, ganhou 6-3 o set. Neste terceiro set, nenhuma quebra de saque, por enquanto. Mas o Katernikov vem segurando o saque dele ali, desde o sexto game do primeiro set. O que foi? E o que foi? Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? Tentou a passada na paralela O Kankov está vindo para a rede em todas as oportunidades que ele tem Até forçou a barra nessa última aí Você viu que ele foi para cima Continuando mexendo para frente, fechando a rede É isso que você tem que fazer quando você vai para a rede Sempre fechando a rede, fechando o ângulo da passada do adversário Quanto mais perto da rede você chega, mais o ângulo você fecha Saiu, torta esse backhand do Kaffel-Nikov O que é a cura ali do Guga forçando o erro do Kaffel-Nikov Primeiro saque em 30 a 15 Segundo, saiu curtinho esse saque Boa direita agora do Kaffel-Nikov Game point O Kaffel-Nikov trabalhou a bola aqui A bola encurtou, não deu outro Olha só, ele foi para cima, atacou Segundo saque Game para o Kaffel-Nikov 3x3, sacando o Guga Bem, o sétimo game é sempre um game muito importante Um game que gera mais pressão Principalmente a partida estando em um 7x1 Cortando um pouquinho mais de pressão aqui O Guga vem segurando o saque dele bem neste set Só teve o saque quebrado dele O saque quebrado no terceiro game, no quarto game do segundo set Segundo saque Veja como tentou apertar ali e subir para a rede no segundo saque O Kaffel-Nikov sabe que ele tem que pressionar aqui em todas as oportunidades que ele tiver Agora o Guga tem que tomar cuidado e não encurtar a bola E obviamente desequilibrar o Kaffel-Nikov antes do Kaffel-Nikov fazer o mesmo Segundo saque Olha é Vamos garoto, é isso Fazer o ponto com tranquilidade, um pontinho de cada vez Você vê aqui o Kaffel-Nikov tentando desequilibrar o Guga A paralela funcionando A bola pegou na fita ali e facilitou um pouquinho É claro, a presença de espírito do Guga Vendo a quadra aberta, olha só Ele vem, acaba da raquete e abre E a cortina Que ótima devolução agora do Kaffel-Nikov São os tênis Ele tá aqui, hein Sem chance agora do Kaffel-Nikov 40 quilos Ninguém me pode Segundo saque O Kaffel-Nikov pegando o segundo saque do Guga lá dentro da quadra E indo pra winner Um dos pontos fortes do Kaffel-Nikov é justamente a devolução Ele que é um ótimo jogador de dupla Sempre jogou muita dupla na turnê, aliás Ele sempre foi conhecido como um homem de ferro aqui, porque joga muitas partidas Joga no empolinho É... com duplas e simples Primeiro saque A bola tocou dentro da quadra de saque, mas... Forçou a rede E olha, em 2000, por exemplo, ele jogou 156 partidas do Kaffel-Nikov 101 de simples, 55 partidas de dupla Esse fechando o game, o Guga Nós vamos a um intervalo, voltaremos dentro do distante Kaffel-Nikov vai sacar em 3-4 no terceiro sete Em 2000, 101 partidas de simples Em 99, 93 Em 2000, ele também jogou 55 partidas de duplas Em 99, 43 partidas de duplas Em 98, 64 partidas de duplas Juntos ali com a 86 simples Portanto, Kaffel-Nikov Ele gosta de jogar duplas e simples Já esteve muitas vezes entre os dez primeiros Nos dois, em simples e duplas Olha, beleza de paralelo ali Kaffel-Nikov tentando ir pra rede Coisa que ele vem fazendo com frequência Só que desta vez, o Guga achou o buraco ali na paralela Olha, subido o split step Um pouquinho tarde ali pra reagir pra paralela 0,15 Quinze iguais Ok, foi fora, hein Beleza de curta aqui do Guga Vamos ver mais uma vez a repetição deste ponto O Guga entra na quadra Dá a curtinha E fecha a rede O Kaffel-Nikov ali tem que achar o ângulo Pra ganhar o ponto E joga fora Olha só o Kaffel-Nikov mostrando um pouquinho ali Da sua velocidade E o Guga sua raça 15 e 30 Bem, eu li esse livro antes, hein Só que desta vez deu pro Kaffel-Nikov O Guga tenta a mesma jogada Só que desta vez o Kaffel-Nikov chegou na bola Olha só Beleza de bola Olha só como ele vai por fora da bola Com um toquezinho Achando o ângulo 30 iguais Vale a pena dizer que o técnico do Kaffel-Nikov É o Stefan Que aliás, era, né Porque o Kaffel-Nikov achou que tinha que dar um tempo do Stefan Kaffel-Nikov Preparou bem ali o ponto duro, hein Primeiro erro dele ali na tentativa da Winner Na paralela com a esquerda Agora 40 a 30 1 a 1 e 7 3 a 4 Kaffel-Nikov Kaffel-Nikov Com duas mãos que ele tem Olha só Duas mãos na raquete Rotação do tronco Ali aquela cadeia de movimentos Na rotação do tronco Olha só Pisando com o pé direito Pivô é no pé direito Você vê o corpo todo Com o movimento de rotação Aquela cadeia de movimentos Para minha senhora Primeiro saque Segundo saque Mais uma vez O Kaffel-Nikov atacando o segundo saque do Guga No pra rede Com sucesso O Kaffel-Nikov que veio pra rede 14 vezes Ganhou 10 vezes o ponto Portanto Isso é um tipo de tática que está funcionando pra ele O Guga tem que começar a tomar cuidado Com o segundo saque dele É minha sorte Mais uma vez Primeiro saque Guga usando essa curtinha Mais uma vez A curtinha subiu demais Não foi muito curta E olha só O Kaffel-Nikov tentando se defender ali Como pôde A bola ficou difícil pro Guga Mas a bola flutuou pra fora Olha o buraco Em 0,30 Aqui 4,4 Segundo saque Olha isso Mais uma vez O Kaffel-Nikov aproveitando o segundo saque curto do Guga E indo pra cima dele E agora triplo break point para o Kaffel-Nikov Se ele fizer um ponto Ele saca pra fechar o segundo set também Bola fora Calma Salva um ali o Guga Eu vi a frustração do Kaffel-Nikov Ele tinha ali a bola medida Olha só Entrou bonito Saiu pouco Salva o segundo Vamos lá Vamos buscar este game Ele é importantíssimo Vamos lá Véio Véio Tem um ponto importante aqui pro Guga Obviamente tá esperando um bom primeiro saque E ir pra cima do Kaffel-Nikov Segundo saque Salva o terceiro De coração a gente aceita o presente Saindo do sufoco aqui o Guga Com este game Tava 0,40 Agora 40 iguais A torcida aplaude A torcida que tem E carinho excepcional com o Guga Segundo saque Aliás no mundo inteiro O público realmente Amo o Guga Olha aí Mais uma vez o segundo saque A Kaffel-Nikov aproveitando o segundo saque aqui pra atacar Agora o Guga tem que fazer Tirar um pouquinho do primeiro saque Três quartos Pra pelo menos colocar aquele primeiro saque na quadra Ele não dá, né? O segundo ponto É isso Tremendo saque aberto Jacó Tirando o Kaffel-Nikov Neste ponto aqui Que ele precisa De um primeiro saque Você vê aí A direita Semi aberta do Guga De dentro Pra fora E você gritou lá Bota ele pra correr Tem que acertar o primeiro saque aqui Seria bom Iguais Lindo ponto Jogado pelo Kaffel-Nikov Guga acertou o primeiro saque Mas o Kaffel-Nikov devolveu bem Profundo Colocou o Guga na corrida Logo no começo E acabou matando ali Olha só Ele dá o contrapé E mata Ainda Break point Para o Kaffel-Nikov Esse é o quinto Neste game Guga usando bastante O saque ali De dentro pra fora Na esquerda Do Kaffel-Nikov Viu a variar um pouquinho Aqui indo no meio Atualmente agora Seria interessante Se bem que Jogar na esquerda Do Kaffel-Nikov É uma ótima tática Tirando ele da quadra É isso É isso aí Salvando mais um Guga Importante a variação Importante a variação do saque também Para o adversário Continuar adivinhando Não sabendo aonde você vai No próximo saque Importantíssimo isso para o jogador A variação dos efeitos E da trajetória Do primeiro saque Beleza de saque Agora do Guga E agora a game point Isso dá muita moral Depois de O Guga está perdendo Este game de 0,40 Você virar assim E ganhar o game Que falta um pontinho Aqui pro Guga Mas dá muita moral isso E confiança Você vê quatro vezes seguidas O Guga foi lá fora Na esquerda Com o primeiro saque Grande passada E o game para o Guga Ah garoto E haja coração Para aguentar Vamos ao intervalo Voltaremos dentro de instantes Beijo 206 Coupé Cabriolet Irresistível Acompanha os melhores momentos De Roland Garros Na ESPN No momento Estamos levando A partida entre Gustavo Kerten E Kapelnikov Um set para cada um E no terceiro set O Kapelnikov Sacando em quatro cinzas Segundo saque Super equilibrado Este terceiro set Até aqui O Guga buscou bem O último game Saiu de um tremendo buraco 15-0 15-0. 15-0. 15-0. 30-15. Bom saque aberto agora do campeão. Tchau, uns 5 anos. Você vê, no segundo set o Google cometeu 15 erros, o Kafelnikov 9. E equilibrado, o Kafelnikov cometeu mais erros no primeiro set, o Google cometeu mais erros no segundo, e esse terceiro set está extremamente equilibrado. Nenhuma quebra de saque até agora nesse terceiro set. 30-15. 30-15. 30-15. 30-15. 30-15. O Kafelnikov, você vê que o Google fica bem mais atrás da linha de fundo na devolução que fica o Kafelnikov. Olha lá, o Google fica dois metros e meio atrás da linha de fundo. É um estilo dele, é assim que ele gosta de devolver o saque. O Kafelnikov, o Agassi, por exemplo, fica um passo da linha de fundo. Game para o Kafelnikov. 5 iguais. Leveu o Kafelnikov um bom primeiro saque mais uma vez. E a direita, excepcional. Você vê que a empunhadura que ele usa para a direita é a Eastern. 15-0. Primeiro saque para o Google. Quis iguais. Lembra que eu falei que a arma do Katanikov também é a esquerda na paralela? Você vê que ele, de vez em quando, ele consegue encaixar a esquerda ali. Aquele ponto ele preparou com a paralela. Quis iguais. Quis iguais. Olha a bola do Guga. Uau! Que maravilha de bola, hein? Guga chegando nessa. Olha só como ele chega na bola e vai por fora dela conseguindo aquele ângulo, hein? Que maravilha de jogada. Olha só. A raquete já fica lá preparadinha e só no pulso ele joga na paralela. Valeu. Tem que aplaudir mesmo. 40 a 15, game point. Você viu aonde o Katanikov está devolvendo o segundo saque do Guga? Dois passos dentro da quadra. Ele já fica ali a um passo, olha. No primeiro saque. Ele entra na quadra para o segundo saque. Quer ver? Olha só. Game para o Guga, 6-5. Nós iremos a um pequeno intervalo. Voltaremos dentro de instante. Fique conosco na ESPN. O Guga com dois títulos, o Agassi 99, voltando de 140 e tantos do ranking mundial, né, Jacó? Que incrível. Bruguera com dois títulos seguidos e o Jim Correa também. O Jim Correa defendeu com sucesso o título aqui. O Bruguera também. Mas vamos ver se o Guga também faz a mesma coisa. Defende com sucesso este ano. Tem chance. Se Deus quiser. Claro que tem chance. Aqui, esse set está com cheiro de tiebreak, mas é aqui que o Guga tem que pressionar, arriscar um pouquinho. Colocar pressão no saco de café, né? Começa logo com um ace. Sim, senhor. Diz o zero. E o sétimo ace do Café Onikov. Vamos lá, garota. Escutou aí? Vamos lá, garota. É isso aí. O Cida em peso aqui, torcendo para o Guga. Bom primeiro saque. Vamos lá, 30 a zero. O Café Onikov tem esse jogo tático aí já bem planejado. Ó, vir para a rede, atacar. Bom primeiro saque, vir para a rede quando puder. Bola encurtou, ele vai para a rede também. Primeiro saque. Esse terceiro set está muito equilibrado. O sacador está levando a vantagem. O Café Onikov está acertando 40, 50% do primeiro saque, o que não é muito, mas quando ele acerta, fica difícil para o Guga. Porque quando o Café Onikov acertou o primeiro saque, o Café Onikov ganhou 70% dos pontos. Agora com a tremenda direita do Guga na paralela, 40 a 15. Bola fora, olha lá o Guga pressionando. O que é interessante, ele buscar esse Guga aqui como fez há dois games atrás, quando perdiu o seu saque. Fica mais difícil quando o Café Onikov está sacando. Primeiro saque. Segundo saque. Agora é a hora de pressionar, Jacó. Tu não tem nada a perder. Vamos, garoto. Iguais. Olha aí, um pouquinho de pressão agora nas costas do Russo, hein? Olá, Guga. Olá, Guga. Segundo saque. Uhul, que bonito, hein? Olha, o terceiro sete é extremamente importante. Apesar do Guga ter perdido o terceiro sete as duas vezes aqui nas quartas que o Guga venceu o Café Onikov. Mas não quer dizer nada. Outro dia aqui, outra partida. Uma bela direita ali do Café Onikov. Game para o Café Onikov. Vamos ao tie-break no terceiro sete. Contra o Alame, o Guga teve dois tie-breaks. Ganhou um, perdeu o outro. Contra o Russell, naquele terceiro sete que o Russell teve match point, o Guga também superou. Ganhou aquele tie-break. E olha só, ele tá 4 e 13 no tie-breaks em 2001. Começa bem aqui. 1-0. 1-0. 1-0. 1-0. Segundo saque. Segundo saque. Segundo saque. 3 a 0. 2 a 0. Quartan. Agora o Guga tem dois saques. Vamos lá, Guga. 4 a 0 para o Guga. Olha aí. 4 a 0 para o Guga. Segundo saque. Segundo saque. Devolve o mini-break e o Café Onikov. Tchau. Mais uma vez o segundo saque curto do Guga. E o Café Onikov se aproveitando disso. O Café Onikov com dois saques. Primeiro saque. Segundo saque. Segundo saque. 5 a 0. 5 a 0. Devolve a mini-quebra. trocando de lado e o Guga em 5 a 1 no tie-break. Com o tie-break aqui para o Guga, jogando com tranquilidade, se arremontando ali dos erros do Café Onikov. O Café Onikov tem 170 e quantos tantos contra 130. Salto positivo de 40. 5 a 0. Agora o Guga tem dois saques. 1 hora e 50 minutos de jogo. Vamos lá, Guga. Fazendo os dois saques aí. Segundo saque. Olha como o Café Onikov já começa a entrar na quadra quando o Guga erra o primeiro saque. Beleza. Seis a dois. Set point para o Guga. Seis a dois. Forte. Guga tem um, dois, três, quatro set points. Segundo saque. Segundo saque. Bom, seis, três. O Café Onikov agora tem dois saques, mas o Guga ainda tem mais três set points. Segundo saque. E Guga fecha o terceiro set no tie break. Dois a um. Haja coração para aguentar. Mas vamos ao intervalo. Já voltaremos direto e ao vivo de Roland Garros. Fique ligado na ESPN. Martina Ringuis está sacando em 5-1. Eu sou o Marco Antônio Rodrigues ao lado de Jacó Kramer nesta cobertura direto e ao vivo. Para vocês, Guga também faturou o terceiro set. Uma vantagem. Ali você está, o Café Onikov começa sacando no quarto set, na quadra Philippe Chartrier. Mas nós iremos à quadra Suzanne Langlant. Onde Martina Ringuis vai passando batida pela italiana Francesca Schiaboni. E tem a chance de fechar o primeiro set. Vamos acompanhar. Primeiro saque. Ringuis, que se vencer esta partida, vai estar aguardando a vencedora da partida entre Jennifer Capriati e Serena Williams. Schiaboni é uma grande surpresa aqui. Mostrando que joga muito essa menina. Aliás, três italianas chegaram aqui nas oitavas. Ringuis, que é a avô neste ano com 13 vitórias e 6 derrotas no Saibro. Ela que tem 21 anos de idade. 51 no ranking da WTA. Paga muito a Ringuis, hein? É, não há dúvida, né? É a melhor jogadora. A jogadora está do circuito. Agora, tem muita competição aí para ela. Ah, tem. Hoje em dia tem. Triplo set point em 40 a 0, sacando a Ringuis segundo saque. Game para a Ringuis e o set. 1, 7 a 0. Acho que quem vai conseguir parar a Ringuis vai ser a Capriati mesmo na semifinal. Vai pelo menos, é, que tem mais chance de parar realmente. Eu acho também. Só que a Capriati tem que passar pela Serena, né? Agora, a Serena não jogava dois meses antes de entrar aqui nesse torneio. Portanto, não está com aquela confiança toda. Agora, você vê que bonito, né? O contraste ali do Museu de Louvre com esta questão moderna logo à frente. E agora, vamos com o Café Unicov sacando na quadra Philippe Chartier. 15 e 40 e o Guga tem duplo break point para o Café Unicov logo no quarto set. E a minha previsão de 3 sets a 1 para o Guga está acontecendo, hein? Vamos ver se dá certo. Vamos torcer aqui, continuar torcendo. O terceiro set foi extremamente equilibrado. Nenhuma quebra de saque, portanto, começar quebrando aqui no quarto seria ótimo. Pronto, aí está. Vamos, garoto. Quebrado o saque do Café Unicov. 1 a 0 para o Guga que vai sacar agora. Quebra de saque importantíssima aqui para o Guga. Porque no terceiro set, como eu disse anteriormente, não houve nenhuma quebra de saque. Foi bem equilibrado. O Guga vencendo ali o tiebreak 7-3. Portanto, o Café Unicov ali cometeu a terceira dupla falta para entregar de mão beijada o primeiro game aí do quarto set. Agora, o Guga não pode tirar o pé do acelerador. Não abrir a porta para o Café Unicov e para o jogular do russo. E que não é fácil, né? Fazer isso. Mas o Guga está muito firme. Primeiro saque. Vamos lá. 2 a 0. É, o importante, Chacoé, é o Guga manter. Porque ele até agora está num controle assim perfeito do seu jogo. Boa cabeça, tranquilo, não está se desesperando em nada. Não tem motivo para isso. Não tem motivo para isso. E está sacando muito bem. É importante que ele coloque o primeiro saque e... Continue assim. 30 a 0. Olha, Lercio. Três eixos seguidos. Melhor possível. O Guga está crescendo ali. A confiança está crescendo. O corpo vai ficando solto. O corpo trabalha com melhor desenvoltura. E os eixos vão acontecendo. Segundo saque. Em 40 a 0, Game Point. Um pouco desanimado ali o Café Onikov. Assuntos altos e baixos, né? De um sete. Ou de uma partida longa. Agora, aquela coisa. O Guga e o Café Onikov jogaram um terceiro sete extremamente equilibrado. E o Café Onikov entrou aí nesse quarto sete. Frouxou um pouquinho a concentração. O Guga foi para cima. Pisou no acelerador. Olha, não está 1 a 1 no quarto sete não, hein, gente? Está 2 a 0 para o Guga. Não se assustem. Beleza, DiBolo. Décimo terceiro ou décima terceira winner do Guga na paralela com a esquerda. Olha só, Café Onikov tentou surpreender indo para a rede. Pagou. Já só ficou na rede. Olha só, nesse passa, 15 iguais. Olha só, nós estamos. Olha a injeção do Guga Olha que linda a bola O Guga achando as winners na paralela a maior parte das vezes Olha só Os dois trocam bola aqui na cruzada E o Guga dá a injeção na paralela Segundo saque Dupla falta E agora mais break point para o Guga É isso, não pode tirar o pé do acelerador aqui Está em um bom momento o Guga com todo o ritmo do lado dele A maré do lado dele Kasselnikov deu uma caída de ritmo Segundo saque Vamos ver que o Kasselnikov tem quatro duplas faltas E o Guga é só um Aí está, mais uma quebra Desanimado o Kasselnikov Guga colocando 3 a 0 no quarto sete E a previsão do Jacó está começando a acontecer mesmo Vamos ao intervalo, já voltamos Agora para você a maneira mais fácil de deixar seu corpo da maneira que você quer O futuro da boa forma chegou Apresentamos o fantástico WaveTronic System Prepare-se para afirmar, tonificar e enrijecer os músculos superiores e inferiores do abdome E eliminar os pneus sem sofrimento O WaveTronic é o aparelho eletrônico dos seus sonhos que apresenta resultados imediatos Sem necessidade de exercícios demorados e cansativos Você terá um abdome bem definido, exatamente do jeito que você deseja e da maneira mais fácil possível O WaveTronic System é seguro e fácil de usar Você controla os 10 níveis de intensidade e tem uma variedade de 6 programas de exercícios à sua escolha Depois assista maravilhados seus músculos se contraírem durante um abdominal É isso mesmo, são seus músculos que se mexem e não você O WaveTronic trabalha enquanto você vê TV Vai às compras, está no trabalho em qualquer lugar, a qualquer hora Você só poderá adquiri-lo aqui e portanto, pegue já o telefone e ligue para o número que está em sua tela E peça agora mesmo o seu WaveTronic Fitness System Você pode adquirir também pela internet Acesse www.polishop.com.br E agora a Guga vai sacar em 3 a 0 no quarto sete Segundo saque Tá entrando tudo, 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 tudo Olha lá, 15 a 0 que voleio do Guga Veja a repetição Leu direitinho aqui o lado da bola Leu a paralela, foi lá e buscou Tudo dando certo para o Guga, jogando com muita confiança neste momento O negócio é esse, é continuar atacando, não abrir nenhuma chance para o Café Onikov Manter o jogo dele E é claro, poupar energia aqui 36 a 54 Em erros não forçados O Guga com muito menos erros não forçados do que o Café Onikov Segundo saque Rola longa, ontem Trinta iguais Primeiro saque Segundo saque 2 horas e 2 minutos de partida Olha aí, aproveitando o segundo saque curto aqui do Guga, hein Ele não pode abrir a porta para o Café Onikov, né Que agora 30 a 40 Olha só o segundo saque curto Café Onikov emenda uma bela cruzada E agora você tem um break point para o Café Onikov Olé, salvou bem agora, com um tremendo saque aberto É o Guga, o bom aqui dessa partida é que todas as vezes que ele esteve no buraco, ele sacou bem Como neste ponto aí, com a Winner logo em seguida Você vê que ele vem correndo, olhos na bola, raquete preparando, olha, muito pulso na jogada, hein Só colocando Iguais Aí está game point para o Guga Mais um bom primeiro saque aqui do Guga Assim podendo atacar e deslocar o Café Onikov Importantíssimo desequilibrar o Russo Segundo saque Vantagem para o Guga Boa bola Boa bola Iguais Teve toda a maior parte das vezes que o Café Onikov veio para a rede, ele veio com sucesso, hein Trabalhou o ponto, construiu o ponto, foi lá e matou Iguais, primeiro saque Café Onikov veio 29 vezes para a rede, ganhou 21 pontos Segundo saque Tentou aberto de novo Bola fora Vantagem para o Guga Guga está indo no lado da vantagem ali, aberto o tempo todinho no primeiro saque De vez em quando ele tem que dar uma mudada, ou ir no corpo, no meio, ou então ir na linha do meio do campo Ir no corpo, ou então na direita do Café Onikov, no meio, para variar um pouquinho Vamos ver se ele vai aqui agora Não, foi lá mesmo, fora, o tempo todo Segundo saque Obviamente é a jogada que ele acredita que dá certo, né Uh, agora o erro no backhand do Guga Iguais Está duro, está duro Torcida brasileira ali Coração Batendo ali, pulsando Nota que é a camisa da seleção brasileira, hein Seleção, não é a camisa do Guga Olha que devolução, hein E agora um breakpoint para o Café Onikov, segundo nessa partida Tremenda devolução do Café Onikov, olha só, não estirada Agora o Guga precisa do primeiro saque como ninguém A quebra de saque para o Café Onikov em 3-1, agora ele vai sacar em 1-3, perdão Se o Café Onikov não tivesse quebrado esse saque aí, a coisa ia ser muito fácil mesmo, hein Pequena abertura aqui para o Café Onikov Quebrando o saque do Guga Quer dizer, o Guga já quebrou o saque do Café Onikov duas vezes neste sete Mas aí neste game teve seu saque quebrado, então não pode se perturbar com isso Ainda com um break por baixo do Café Onikov Bateu palmo o Café Onikov Que linda Olha, tem que aplaudir o Guga Olha, a verdade é que o Café Onikov ganhou mais confiança aqui É outro jogador que estava 3-0, de repente ele veio para cima do Guga Mas o Guga achou a resposta ali na paralela, bela passada, hein Segundo saque Olha lá, olha ele batendo palma Tentou na paralela, 15 iguais Primeiro saque Quase que entra O Café Onikov deu até uma olhada ali para o Guga, tipo assim Essa aí você não vai acertar não, hein Olha só que bola, hein Quase que o Guga acerta Olha a olhada do Café Onikov para o Guga Depois da bola ter que cair Não, não vai dar para ver 30 a 15 segundos o saque Bola fora 30 iguais Para desvaziar a bola do Café Onikov Seria interessante a quebra de volta aqui, hein Tentou na cruzada ali o Guga Game point para o Café Onikov Café Onikov mais uma vez indo para a rede É ali que ele está tendo muito sucesso Se estirando o primeiro voleio, se recuperando O Guga não achou a passada com essa bola aí Segundo saque De qualquer forma, Jacó O Café Onikov está tendo dificuldade de fazer o saque Segundo saque E o Guga não está deixando ele pegar tanta confiança O Café Onikov está vendo que o Guga está quase fazendo os pontos Café Onikov está pegando confiança nesse quarto sete Quer dizer, o último game ele quebrou o Guga Se ele fizer esse saque aqui, ele pega mais confiança ainda O game para o Café Onikov E agora o Guga, depois do intervalo, vai sacar em 3-2 Fique conosco aqui na ESPN O Tavo Pier tem em terceira posição na corrida Fernando Meligeni, Alexandre Simoni, 103 Flávio Sareta e André Sá Lá na costa do Sauip O André Sá venceu o Alexandre Simoni na final Venceu o Flávio Sareta na semifinal Depois de ter perdido para o Sareta no Qualy Em Roland Garros Portanto, Sá recuperando bem Parabéns para ele Se estiver assistindo aí, parabéns, garoto Beleza, o Guga precisa segurar o saque dele aqui agora com tranquilidade Ele fez 3-0 nesse sete Quebrou o saque do Café Onikov duas vezes Mas perdeu os últimos dois games Inclusive uma quebra para o Café Onikov Portanto, para não abrir muita porta aqui para o Café Onikov Ele tem que manter o saque dele aqui neste game É importante Segundo saque Segundo saque Não veio para a rede, mas matou de todo jeito a bola Só, ele depois que deu esse lobby aí, olha Boa direita ali Depois do lobby, ele tinha que ter ido para a rede ali Agora, olha Matar o voleio Mas ficou no fundo Devolveu o Curto, o Café Onikov E aproveitou e emendou uma direita Belo ponto, olha só Totalmente semiaberto na bola Entrando com muita dinâmica ali na direita E o Ace E agora, game point para o Guga Desce que o segundo o Ace Do Guga na partida Que importante que é fazer este game Segundo saque Garoto E o Guga coloca 4-2 É importantíssimo este último, hein Manter o saque Agora, ele pode mais uma vez tentar pressionar o saque do Café Onikov Você viu que este ponto aqui terminou ali na rede também Guga vindo para a rede com sucesso também Veio para a rede 25 vezes e ganhou 19 pontos Normalmente o jogador de Saipo vem para a rede só para finalizar o ponto, né O ponto é realmente construído do fundo Olha aí Olha lá 0-15 Zero counts Café Onikov tentando pressionar na rede Só que ele jogou na cruzada e deixou a paralela aberta O que eles dizem no livro, né Você tem que, quando fazer um approach de ir para a rede Ou ir no meio da quadra ou na paralela Dá mais jogo Boa agora na paralela Desiguais Tchauzão Tchauzão Ele é que o Café Onikov usando a arma dele aí Que ele não teve muita chance de usar hoje Por enquanto Desiguais segundo saque Que bola, hein, Café Onikov Eu sei que está curtinho a dele Eu já acredito, Café Onikov Se ele não vier para a rede aqui Está tremendo o buraco mesmo Dessa vez ele vem Olha só como ele abre bem a cara da raquete Por fora da bola Criando aquele ângulo E a ótima colocação Primeiro saque Segundo Não gostou O Guga vai olhar Bom, boa Tem que dar duas Sacar o primeiro de novo Duas bolas Essa foi fora, sim Segundo saque Interessante que o juiz de linha Foi o de cadeira que marcou Quero um chance Duas vezes ali Pensei que fosse do tua falta, hein Pra mim tinha sido também Eu também achei Mas parece que Tocou a linha a bola Pegou com a câmera de baixo Então ficava difícil Realmente pra gente ver Game point Ace Não Let 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 Primeiro saque É isso E agora sim Capitão faz o seu saque E olha, Jacó Quando voltarmos O russo vai entrar Pra morder a jugular do grupo O russo vai entrar O que é isso? E eu acredito em Major League Saka. E eu acredito em Major League Saka. O Kaifelnikov está atacando o segundo saque dele e vindo para a rede. Segundo saque. O Kaifelnikov está atacando o segundo saque dele e vai para a rede e mata. Ele fez isso muitas vezes já, 38 vezes nessa partida, ganhando 26 pontos. E dá o quê? 70%. 15 iguais, primeiro saque. Desse lado aqui ele tem atacado bastante o segundo saque do Guga e vindo para a rede. O Guga fechou bem a rede ali, mas o ângulo era difícil. Agora um mini buraco aqui, em 15 e 30. Tentíssimo nesse momento, não abrir a porta para o Kaifelnikov. Manter e administrar o saque. Primeiro saque. Mudou aqui de direção, indo no meio, Guga, hein? Fazia tempo que não ia ali com o primeiro saque. É o ponto fraco do Kaifelnikov, é justamente a direita. É por isso que eu venho dizendo que ele vai muito ali na esquerda do Kaifelnikov. Olha, na direita, o Kaifelnikov já erra um pouco mais. Não é que seja um ponto fraco que ele erra o tempo todo, mas é ali que ele erra mais que a esquerda. 30 iguais. É isso, tem que ir para cima do Kaifelnikov. Breakpoint. Segundo saque. Vamos, garoto. É isso. Salvando ali o breakpoint. Iguais. Bom ponto jogado aqui pelo Guga. Com raça ali, hein? Buscando. Não pode deixar o Kaifelnikov quebrar aqui. Vai dar muita moral para o Kaifelnikov. Por isso que o Guga vibrou ali neste ponto. Precisa de um bom primeiro saque aqui. Segundo saque. O Guga não errou, não acertou ainda nenhum primeiro saque neste game. Isto é um pouco de cansaço também, Jacó. Principalmente cansaço mental. É só a segunda pela falta do Guga. Mais uma oportunidade de quebra para o Kaifelnikov. Você vê que o Guga está sempre indo ali na esquerda, fora no saque, no primeiro Segundo saque O erro agora do Café Onikov na rede, respira ali o Guga Beleza de bola do Guga, abaixando muito bem a bola na hora certa Essa bola aqui, olha só como ele abaixou bem e dificultou ali o bate pronto do Café Onikov Vibrou com vontade aqui o Guga, ele sente que esse momento é muito importante Fazer o 5-3 aqui ao invés de deixar o Café Onikov sacar no 4-4 Pegou ali uma toalha, bolas novas Bolas novas não, pegou uma bolinha menos peluda Dando muito o primeiro saque o Guga neste game Você vê o Café Onikov vai pressionar E beleza, hein? Lindo saque do Guga Lindo saque, bem aberto Realmente dificultando bastante a devolução do Café Onikov que já vinha para a rede E agora o Guga tem o Game Point Você vê que o Café Onikov, apesar disso, colocou pertinho O Café Onikov está em cima de todos, ele está em jogo neste momento Ele vê que é a oportunidade dele Segundo saque, tentou aberto de novo Por que o Guga não varia um pouquinho esse primeiro saque, meu Deus? Game no erro do Brasiliano Todo mundo respirando aliviado O Guga manteve seu saque, 5-3 E agora o Guga parte para cima do Russo com tudo O Guga deve estar bem aliviado também neste último game aí Ele chegou muito perto, ter sido quebrado neste game Olha só os exos não forçados, Café Onikov 60-47 para o Guga Saiu O Guga pode, podia pedir ali o LaRi para preparar um estrogonofe para ele 15-0 Você vê que o Café Onikov está bem mais em jogo Jogando firme, jogando no ataque O Guga sobreviveu no último game ali, hein? Deu sorte com os dois erros do Café Onikov Segundo saque Boa lá fora Boa lá fora Boa lá fora Bom, aquela lente ali Qual seria o alcance daquela lente? Acho que ela lê a sua mente Da linha Vamos lá, garoto Vamos lá, garoto Vamos acabar aqui mesmo Não dá chance para o azar, não Trabalhando bem a bola aqui O Guga, mais uma vez, vindo para a rede com sucesso, hein? 78% de sucesso na rede o Guga nessa partida Ganhou 22 pontos de 28 30 iguais Na linha, não? Opa Foi fora 40-30 Game point para o Café Onikov Porque aqui a gente fica querendo que todas as bolas do Guga sejam boas, né? Claro De vez em quando Game para o Café Onikov Nós iremos agora um intervalo E quando voltarmos, o Brasil inteiro vai estar torcendo para o Guga sacar e fechar De Roland Garros Quadra Philippe Chartrier Guga vai sacar agora em 5-4 Para fechar esta partida e garantir a vaga Na semifinal contra o vencedor de Leighton Hewitt e Juan Carlos Ferreiro Partida que nós mostraremos aqui na ESPN Com José Inácio Werneck e Tomás Koch 0-15 Você vê que a bola curta, o Guga nem foi Bem jogada do Café Onikov É aqui que o Guga tem que aproveitar no saque Para fechar esta partida Mas bom ponto aqui para o Café Onikov Perfeita direita É isso, é atacar, ir para cima do Café Onikov Continuar aplicando esta tática agressiva Que o Guga vem aplicando em toda a partida Larris sentindo o momento, hein? Larris está há 11 anos com o Guga Tremendo trabalho Esses dois vêm fazendo por tantos anos Quinze iguais E agora é tudo concentração Segundo saque 5 e 30 Ele é o ponto forte do Guga Mais uma vez ele errando ali Ele errou as últimas três bolas ali na paralela Tinha conseguido 13 seguidas 13 winners seguidas na paralela 15 e 30 Pressão é grande Uhul! Ace agora para o Guga Trinta iguais Técimo terceiro ace do Guga, hein? Agora o momento é importante Trinta iguais O ponto importante Ele precisa desse primeiro saque aqui Mandou um recadinho ali Falou para esse Conseguiu o ex Boa! No ex O recadinho foi Ace no próximo ponto Vamos ver se o Café Não vai achar a marca ali Para dizer que é fora, hein? O McQueen Foi lá checar Realmente foi fora Hum É Segundo saque Parecia esse mesmo E o Guga tem que tomar cuidado aqui neste ponto Que o Café O Nicola vai entrar na quadra e atacar em segundo saque E agora a match point para o Guga Vamos lá, Guga E aí o Guga Sacou o primeiro saque aberto o tempo todo, hein? Será que ele vai variar aqui no meio no último ponto? Quer dizer, no match point? Segundo saque Ele foi aberto Aí está Vitória de Gustavo Kerten Sobre Evgeny Kafelnikov Desta vez em quatro setes Garantindo a vaga na semifinal E agora Quem será o adversário, Jacó? A partida daqui a pouquinho Entre Hewitt e Ferreira Mas olha Uma bela partida aqui Jogada pelo Guga 6-1 no primeiro sete O Cafelnikov se recuperou Ganhou o segundo set 6-3 Um tremendo set equilibrado no terceiro 7-6 Guga E é claro Domínio total no quarto sete Colocando 4-0 Depois 5-2 Aliás 5-3 E a vitória de 6-4 Portanto Mostrando aqui que está firme Está confiante O Guga com essa vitória de 3-7-1 Agora passa para a semifinal E vai esperar O vencedor de Ferreiro e Hewitt O ano passado Nós lembramos bem Que ele jogou contra o Ferreiro Na semifinal E o telespectador da ESPN Diz que o O Cafelnikov vai comer O Cafelnikov não O Guga vai comer caviar hoje Ele vai comer caviar com uma torradinha E o prato principal é estrogonofe Aí o Guga aguardando a vitória A vitória não O vencedor de Ferreiro e Hewitt Do outro lado Partidas que acontecem amanhã Grojan, Iagasi, Federer e Corretia Sete cabeças de chave Em oito jogadores Apenas o Federer Não é cabeça de chave Eu imagino aqui Se o Ferreiro O Marco Segurar bem a virilha Se ele conseguir Se firmar dentro da Quase não tiver nenhum problema físico Porque ele sentiu a virilha Uma semana atrás Quem sabe Aí ele não vai superar o Hewitt É, nós vamos a um intervalo E voltaremos dentro de instantes Direto de Roland Garros Descarte tudo e comece de novo É o que alguns consultores Le sugiro para transformar-se em Unibusiness Nesta partida Acho que o Guga está mais confiante Ele vem mostrando aqui Que é um jogador Extremamente confiante Nos momentos difíceis Nos momentos de pressão Lembra contra o Alame Lembra contra o Russell Lembra contra o Kafelnikov Foram partidas em que o Guga Sentiu a pressão E segurou bem Foi firme Acabou vencendo Desta sessão